Kamala Devi Harris, o Atlante, Califórnia, 20 de outubro de 1964, é uma advogada e política norte-americana, que atualmente serve como 49ª vice-presidente dos Estados Unidos. Filiada ao Partido Democrata, foi senadora dos Estados Unidos pela Califórnia de 2017 a 2021, e procuradora-geral da Califórnia de 2011 a 2017, tendo sido a primeira mulher procuradora-geral do Estado. Foi ainda a primeira senadora e vice-presidente de origem indiana e afro-americana. Filha de uma indiana e de um jamaicano, Harris graduou-se com um bacharelado em artes pela Universidade Howard e em direito pela Faculdade de Direito Hastings da Universidade da Califórnia. Nos anos 1990, trabalhou no escritório do procurador-geral do distrito e da cidade de São Francisco. Em 2004, foi eleita procuradora-geral de São Francisco. Harris foi eleita procuradora-geral da Califórnia em 2010, reelegendo-se em 2014. Em 2016, elegeu-se senadora pela Califórnia, mantendo no Senado uma postura crítica em relação ao governo Trump e sendo rotineiramente mencionada como uma potencial candidata à nomeação democrata para a eleição presidencial de 2020. Em janeiro de 2019, formalizou sua candidatura à presidência, porém encerrou sua campanha em dezembro do mesmo ano. Em agosto de 2020, foi escolhida por Joy Bearday como sua companheira de chapa e, em novembro, derrotaram Trump e Mick Pence. Foi empossada como vice-presidente em 20 de janeiro de 2021. Kamala Harris nasceu em 20 de outubro de 1964 em Watland, Califórnia, sendo filha de Shyamala Gopalan Harris, uma indiana de origem tamis, e de Donald Harris, um jamaicano. Sua mãe era uma proeminente pesquisadora do câncer de mama que emigrou de Chennai, Índia, em 1960, e seu pai foi um professor de economia na Universidade de Stanford que emigrou da Jamaica em 1961 para estudar pós-graduação em economia na Universidade da Califórnia em Berkeley. Kamala tem uma irmã mais nova, maia, advogada também envolvida no mundo político. Seu nome advém de Kamal, que na língua sânscrita significa flor de lótus. Era extremamente próxima do avô materno, PV Gopalan, um diplomata indiano, e, na infância, visitou frequentemente sua família em Besantinagar, em Chennai. A família Harris viveu em Berkeley, residindo em um bairro predominantemente afro-americano onde as meninas cantavam em um cor batista. Shyamala e Donald apresentaram para as filhas os protestos pelos direitos civis, que eram comuns durante esse período em Berkeley. Seus pais se divorciaram quando tinha sete anos e sua mãe recebeu a custódia das crianças por meio de um acordo judicial. Após o divórcio, Shyamala mudou-se com as crianças para Montreal, Quebec, no Canadá, onde conseguiu um cargo no setor de pesquisa do Hospital Geral Judeu e lecionou na Universidade McGill. Depois de completar os estudos secundários no Colegial Westmont em Quebec, Harris estudou na Universidade Arnold, em Washington, D.C., onde obteve major sem ciência política e economia em Arnold, foi eleita representante da Turma de Calouros no Conselho de Estudantes de Artes Liberais, integrou o time de debates, e juntou-se ao capítulo da Irmandade Alfa Kappa Alpha. Harris retornou para a Califórnia, concluindo um juris-doctor pela Faculdade de Direito Hastings da Universidade da Califórnia em 1989 e fracassou em sua primeira tentativa de ser aprovada na Ordem dos Advogados do Estado, afirmando mais tarde, não é uma medição de sua capacidade. Em 1990, foi admitida na Ordem dos Advogados da Califórnia. Harris serviu como procuradora-geral adjunta do Condado de Alameda de 1990 a 1998. Mais tarde, afirmou que buscou uma carreira ligada a aplicação da lei por querer estar na mesa onde as decisões são tomadas. Em 1993, começou um namoro com o presidente da Assembleia do Estado da Califórnia, Willie Brown, que a apresentou a muitos indivíduos poderosos do estabelecimento político e do gerenciamento de campanhas eleitorais da Califórnia. Foi muito ativa na campanha de Brown e a Prefeitura de São Francisco em 1995 e foi apresentada publicamente como sua namorada. Duas semanas após a eleição, Brown e rompeu o relacionamento. Depois de 1998, enquanto Brown e era o prefeito de São Francisco, tornou-se advogada e gerente da Unidade de Criminosos Reincidentes do Escritório do Procurador do Distrito de São Francisco, uma pequena unidade formada por três pessoas. Em 2000, a procuradora da cidade de São Francisco, Louise Rene, recrutou a RIS para se juntar ao escritório dela, onde chefiou a Divisão da Comunidade e Bairros, que supervisionava assuntos relacionados à aplicação do Código Civil. A RIS ao lado do esposo Doug Lazimov, em novembro de 2017 a RIS é casada com o advogado Doug Lazimov, também da Califórnia. Eles se casaram em 22 de agosto de 2014 em Santa Bárbara e irmã de Maya RIS, analista política da MSNBC, e cunhada de Tony West, conselheiro-geral da Uber e ex-funcionário sênior do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. RIS tem dois enteados.